vamos lá então finalmente ele terminou o pessoal aqui eu deixei baixando isso aqui de madrugada e vim agora e sem querer eu vi que na verdade ainda estava gravando a videoaula anterior então vamos lá, vejo que ele terminou então ele está marcado aqui para automaticamente ele checar atualizações e aqui ele vai rodar o o hardstudio now, ele vai rodar agora então vamos dar um find aqui e vamos testá-lo só se há muitas horas vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência para instalar ele então você bota em instalar, vai lá, joga uma bolinha e volta para cá vejo que agora ele vai então pela primeira vez abrir o hardstudio 2007 tá abrindo aqui então ele vamos ver aqui, vamos ver muito bem então então para vocês verem então que não tem como piratear isso aqui pelo menos por enquanto né até que os os hackers aí, os hackers aí deem uma uma vasculhada mas vejo que eu vou colocar o número serial aquele que eles mandaram por e-mail tá certo? vai ter que fechar então com o e-mail que está cadastrado então se alguém quiser quisesse pensar em pegar aquele código lá não vai conseguir então o meu e-mail que eu cadastrei a senha que eu tenho cadastrado lá no site deles aqui você pode criar então uma nova conta se você não tiver né e aqui se tu já tem uma conta Codegear mas tu esqueceu a senha então pode clicar aqui então já direcionou lá para a página para enviar a senha para você e se você já tem então a ativação o arquivo slip ou registro .txt certo? você pode então clicar aqui selecionar esse arquivo que você recebeu na hora de comprar certo? e então fazer a ativação no nosso caso apenas vou registrar ele aqui para mim poder estar usando ele vamos clicar aqui em registrar vejo pessoal que é um processo relativamente complexo para fazer isso aqui mas é por questões de segurança eu acho muito interessante isso aí apesar que aqui no Brasil a nossa realidade para os estudantes é um pouco complicada para você querer adquirir por exemplo um software que nem este mas por isso mesmo que tem aí as versões aí demonstrativas que você pode então estar testando e testando e testando o máximo que vai acontecer é você ter que instalar 12 vezes por ano a ferramenta na sua máquina formatando ela vamos lá mais um pouquinho então mais um pouquinho desse registro eu sinceramente eu sinceramente nunca toda minha vida quase 15 anos de programação e que eu lido com informática nunca tinha instalado um software que tivesse dado tanto trabalho para instalar desde o processo lá de fazer download registro instalação e continua fazendo download e vai e vai e volta para cá e registre e número serial que vai para e-mail que volta então realmente é um processo bem complexo que é o cara que tem que querer tem que gostar né pessoal porque senão o cara vai desistir no meio do caminho achando que é muito difícil que não dá que não sei o que mas é assim mesmo bota ali gravar e esquece tá bota ali fazer download vai jogar bola vai fazer qualquer outra coisa dali duas horas tu volta e vai indo negócio aqui de manhã eu já tinha terminado essa parte agora pelo jeito tem mais um processo um pouquinho demorado aqui mas vamos lá já que a gente é brasileiro e não desiste nunca né ah pessoal olha só você registrou com sucesso né este produto então clique em finish para finalizar eu aqui vendo o progresso aqui embaixo nem me flagrei aqui já estava finish então vamos finalizar aqui então agora ele vai abrir então olha aqui ó ele está abrindo então o C++ Builder o Delph 2007 para o IN32 para a arquitetura IN32 certo certo e o Delph 2007 para o Microsoft.net para a arquitetura então .net então eu vejo que a gente está baixando tudo né é um RAD Studio 2007 então que a gente pode programar tanto em C++ Builder certo como Delph 2007 em si tá então por isso até que foi um pouco mais demorado mas em compensação então a gente vai ter aqui então uma ferramenta super mas super completo certo então podendo programar aí para arquitetura.net também então vale a pena a gente ter um uma versão dessa aqui instalada vamos ver aqui vamos ver aqui vamos lá pronto estamos aqui então pessoal com o CodeGear Red Studio da Microsoft para Windows né em que a gente pode então agora partir de agora começar a programar tanto para Delph 7 quanto para Builder quanto para arquitetura.net tá ok e agora na próxima aula então a gente vai começar a mostrar para vocês então como é que faz para criar uma aplicação usando o Delph 2007 tá ok então vejo que ele tem uma característica bem diferente né do Delph até o Delph 7 que a gente estava trabalhando certo então agora na próxima aula vamos começar a trabalhar com ele tá bom essa poderosa ferramenta aqui um abraço até a próxima tchau